Bora, 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 assaltando Mola aí em cima, todo mundo com alegria no coração Chega de sofrer Porque o melhor de Deus tá vindo pra você Porque o melhor de Deus tá vindo pra você Chega pra cima, bom, bom, bom Chega de sofrer Porque o melhor de Deus tá vindo Porque o melhor de Deus tá vindo pra você